Filha, você tá revoltada! Carinho? Eu faço, meu amor, eu faço! Que delícia, meu Deus! Que linda! Que, meu amor, você quer carinho? Essa é a Melina pedindo carinho. Que carinho, mamãe? Que? Que carinho? Quero mais não! Quero mais não! Quero mais? Você quer mais? Quer mais? Não! Quero! Quero! Ela gosta, gente! Daqui a pouco ela vai te pegando meia hora pra gravar vídeo ali pra Youtube! É! Olha, ela deixa... Olha, ela dá a cabecinha, gente! É um topete! Ela gosta! Tchau, filha! Beijo! Beijo! Tchau! Oi, Melina! Oi! Dá a cabeça pra mamãe? Eita! É, a cabecinha dela! Vem! 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 Põe um biquinho na graça! Põe um biquinho na graça! Põe um biquinho na graça! E é tão baixinho! Põe um biquinho! Toma, vem! Sobe aqui! Meu Deus Nunca tive Calopsita que gostasse coisa assim Ela põe a cabeça no dedo Tchau Acabou Acabou